Música A gente veio aqui na Câmara hoje para fazer uma performance chamada Corpo Docente Interditado. Essa performance é um grito contra essa onda reacionária, esse projeto sem cabimento do Tenente Santini. Que quer impor censura nas escolas. Então, a forma de representar isso foi compor esse grupo de performers como se estivessem interditados. Então, são os professores da escola sem partido, vão ficar assim. Então, esse projeto a gente quer que ele nunca mais volte a ser discutido na cidade, por tudo de ruim que ele representa. A gente tem que fazer todos os debates nas escolas, ter a claridade de que a educação tem que ser democrática. E não ser ciada como esse projeto pretende fazer. Música A gente tem uma Câmara historicamente conhecida como extremamente reacionária. Imagine vocês, nós teríamos no Brasil a primeira Câmara de Vereadores que iria fazer, votar e passar na votação. Então, esse absurdo da escola sem partido, né? Na verdade, esse é um discurso, é uma falácia. Porque escola sem partido, ninguém quer escola com partido. Na verdade, a gente quer uma escola que debata, de fato, as contradições que existem na sociedade, a desigualdade, a questão da falta de oportunidade para as pessoas, a falta de oportunidade para que, de fato, existe uma escola pública igualitária para todos os trabalhadores e as trabalhadoras. E a gente está aqui para dar o recado para que a mobilização continue, diante da retirada do processo de urgência desse projeto de escola sem partido aqui em Campinas. Imagine vocês, né? Foi colocado como um processo de urgência a escola sem partido aqui em Campinas, diante de um problema seríssimo do Hospital Ouro Verde, do Hospital Mário Gatti, que, de fato, atende os filhos e as filhas da classe trabalhadora, as escolas que estão em um regime precário. Nada disso entrou como processo de urgência, a não ser esse projeto falacioso, mentiroso, reacionário da escola sem partido. Esse projeto é completamente inconstitucional. A gente enviou mais de mil e-mails para os vereadores falando da inconstitucionalidade com todo o embasamento. Fomos no gabinete de cada um dos membros da comissão de legalidade, entregamos o material na mão dos chefes de gabinete, dos assessores, e eles negaram e simplesmente ignoraram esse fato, ignoraram a inconstitucionalidade do projeto e passaram a legalidade. Então, o fato deles terem parado a tramitação agora foi o mínimo que eles tinham que ter feito com o projeto, que é, além de inconstitucional, se baseia num princípio inexistente de neutralidade, se recusa a falar sobre gênero, que é um assunto que tem que ser falado para diminuição de violências na escola. Seria muito importante a gente mobilizar as pessoas e a sociedade em favor da escola pública, em favor de aumentar o financiamento, de aumentar o salário dos professores, de garantir infraestrutura nas escolas, melhorar merenda, garantir biblioteca, garantir laboratórios. E, infelizmente, a gente tem que estar aqui na Câmara para lutar contra a censura e o absurdo de tentar calar os professores em sala de aula. Nós temos direito e defendemos o nosso direito de divulgar e incentivar o apoio e respeito aos direitos humanos, à cidadania, aos direitos das mulheres e ao respeito aos direitos da população LGBT. Contra a escola sem partido, queremos uma escola democrática. Hoje foi votado aqui o requerimento para a retirada da urgência do projeto de lei do Escola Sem Partido, do projeto de lei do vereador Tenente Santini. O que eu acho que demonstra a retirada da urgência foi uma necessidade, afinal houve muita manifestação da sociedade civil, dos educadores, das instituições de ensino, de legisladores e de órgãos importantes que também se manifestaram contrário a projetos do mesmo teor, como o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal. Então, vamos continuar na luta contra esses projetos autoritários e em defesa de um projeto de educação que, de fato, responda às necessidades do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto